Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e o Zé Trovão deve ter aprendido com o Flávio Bolsonaro como é que faz para aumentar o patrimônio rapidamente depois que vira político. Foi divulgado aí por um site que o Zé Trovão comprou uma mansão aí, uma casa de um milhão e meio de reais, pois é. E ele também, segundo foi divulgado aqui, depois que virou deputado. Conseguiu comprar quatro carros, moto, que somam mais de 500 mil reais o valor disso tudo. Vou trazer detalhes para vocês, algumas reflexões e, claro, provocações nos bolsonaristas, porque e se fosse algum deputado de esquerda com um ano e seis meses no cargo já adquirindo o patrimônio de causar inveja em muita gente? Então vamos falar algumas coisas aqui. E também falarei do Datena, que já está ameaçando desistir. Meu Deus do céu, Datena, cada eleição não nos surpreende, né? Porque ele vem com essa mesma conversa, aí depois vai desistir por culpa do partido, culpa de alguém do partido. Enfim, vamos trazer alguns pontos aqui, mas antes quero agradecer. Nós passamos a marca de 292 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Quem chegou viu que não está inscrito, se puder se inscreva. Estamos rumo aos 300 mil inscritos. Deixa like. Se gostar do vídeo, vai que não gosta, faz parte. Manda o dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um brazo melhor. Pessoal, vou deixar aqui embaixo um link de uma matéria que vai trazer alguns detalhes. Eu não vou entrar em detalhes de vida pessoal do Zé Trovão. Apenas alguns pontos aqui para mostrar como é que muitos bolsonaristas são hipócritas. Tem um discurso quando é contra alguém de esquerda de um jeito, mas quando é alguém do lado deles, aí o pano come solto, né? Mas a matéria vai dizer que o deputado do Zé Trovão, que é do PL de Santa Catarina, conseguiu turbinar seu patrimônio em uma velocidade que chama atenção até mesmo para os padrões de Brasília. Um ano e meio após assumir seu primeiro mandato, o caminhoneiro, que não possuía o único bem em 2022, comprou quatro carros, uma moto e acaba de adquirir uma casa de R$ 1.500.000. Aqui vai dizer que alguns aspectos curiosos cercam a transação do imóvel de mais de 400 metros quadrados, que fica em um condomínio de luxo em Joinville, Santa Catarina. O primeiro é que as parcelas, vejam só, o financiamento são superiores ao salário do Zé Trovão na Câmara, enquanto ele recebe líquido R$ 12.300. Pode pensar, William, mas como assim? O salário do deputado é mais de 40? Porque desconta dele lá um outro financiamento que ele fez, desconta a pensão que ele paga. Inclusive, ele teve mandado de prisão contra ele recentemente, por não pagar o valor correto da pensão que ele tinha que pagar. E aí, correu lá, pagou na hora, quitou o débito e por isso não foi parar na cadeia. Desconta imposto de renda, outras despesas mais e sobra livre para ele R$ 12.300.000. Pois é, agora que a prestação dessa casa que ele comprou é de R$ 13.600.000. Então, mesmo que ele destine todo o salário ao financiamento, não conseguirá honrar o compromisso. Mas, aí ele disse, e a gente, né, vamos dar aqui um voto de confiança para o Zé Trovão, é que, na verdade, ele vai dividir essa prestação com a sua nova esposa. Foi o que ele afirmou, a esposa dele, aqui a matéria vai trazer detalhes da vida dela, mas não, não interessa. Ela tem lá o seu trabalho e tudo mais. E, segundo ele disse, ela vai pagar em torno de R$ 7.000.000 e ele a outra parte. Então, beleza. A matéria aqui vai lembrar que o Zé Trovão possui também, comprou, né, depois que ele assumiu o mandato, quatro carros, uma moto. Tem lá uma Toyota Hilux SW4. Só carrão, hein? 2015, não está tão nova assim, mas é uma Hilux. São lá, SW4, uma Dodge Ram, o que é isso, né, Trovão? Uma F250, essa que também está meio velhinha, mas R$ 2005. E um Kia Karens, R$ 2012. E tem uma motinha aqui também, uma Titanzinha R$ 150. Mas, se você vai somar tudo, segundo a matéria, vale em torno de R$ 550.000. Aqui a matéria lembra que, antes de ter lá uma prisão contra ele decretada, por conta da pensão em atraso, ele também foi denunciado com base na lei Maria da Penha pela ex-noiva ali, ex-esposa, melhor dizendo, Jéssica Veiga. Bom, pessoal, qual que é o ponto aqui? Por que eu trago esse tipo de vídeo? É para provocar mesmo o bolsonarista. É uma provocação que eu faço. Por que? Alguém pode vir aqui e falar, não, Willian, mas talvez ele tinha uma economia matéria, não dá muitos detalhes. É do Metrópolis. Está aqui o link, quem quiser reclamar, vai lá no Metrópolis. Mas, qual que é o ponto? É porque, vamos supor que fosse um deputado de esquerda, no seu primeiro mandato, e, de repente, mete a cara no financiamento lá, e a gente sabe que banco não financia 100%, financia aí 80%, 70%, dependendo do tipo de imóvel. Aqui, até a matéria fala em 1 milhão e 100 mil financiados. Então, teve que dar uma entrada de 400 mil, mais despesa com cartório. Olha, não fica barato, não. Vamos supor que fosse um deputado de esquerda, fazendo essa transação, comprando quatro carros, uma moto, depois que vira deputado, certamente fariam muitas acusações que a direita rouba, que a esquerda rouba, que a esquerda é corrupta, que não sei mais o quê. Mas, como é o Zé Trovão, aí tem um silêncio total entre aqueles que criticariam se isso aqui fosse igualzinho, porém, com um deputado de esquerda. Eu não quero aqui acusar o Zé Trovão de nada. Trago a matéria, deixo aqui algumas reflexões, provocações, e quero saber a opinião de vocês. O que é que vocês acham? De onde veio esse dinheiro aqui do Zé Trovão? Se é fruto do seu trabalho antes de ser deputado? Economias que ele fez? Que ele também não detalha. Ele podia ter falado. Não, isso aqui é a economia que eu tinha. Ele só fala que a prestação vai ser paga metade pela atual esposa, que, caso me pareça, tem pouco tempo. Então, qual é a opinião de vocês em relação a isso? Pessoal, e o Datena, hein? Datena está ameaçando desistir, o que, para mim, e nem para vocês, eu acho que não é novidade. A grande questão é saber quando ele vai desistir, tanto em 2024 como aconteceu nas últimas eleições. É sempre assim. O nome dele surge. Detalhe, ele aparece até bem nas pesquisas. Agora, para disputar a prefeitura, ele aparece ali, na maioria delas, em terceiro lugar, um pouco distante do Boulos, que aparece em segundo, mas, ainda assim, bem colocado. É um nome bastante lembrado. Está aí na televisão há muitos e muitos anos. É muito conhecido, seja para ser criticado ou para ser elogiado. E aí, ele concedeu uma entrevista para a Folha e disse Se Biden pode desistir, por que eu não posso? Isso aqui foi divulgado aí na Folha. E disse, se continuar essa sacanagem de que o partido está conversando com outras pessoas para colocar dentro do partido sem me avisar, eu não vou ser candidato. Foi assim que aconteceu quando ele desistiu da candidatura à presidência. Ele estava no União Brasil, me recordo. O União Brasil começou, de fato, a dialogar. E muitos nomes eram especulados. Na ocasião, teve a fusão ali PSL com o DEM. E o partido tinha vários pré-candidatos. Tinha lá o Mandetta, tinha o Pacheco. O Pacheco era do DEM. Aí, depois, foi para o PSD. Mas, aqui, no primeiro momento, estava ali como um nome colocado. E tinha outros mais. E o Datena era um deles. Estava filiado, na época, ao PSL. E aí, ficou insatisfeito dessas conversas e tudo mais. Aí, saiu. Foi para o PS... Aí, foi para outro partido. Nem me lembro aqui agora. Ele passou por uns 5, 6 nos últimos 2, 3 anos. Foi para o PDT. Chegou a ser especulado como vice de Ciro Gomes. Aí, depois, não virou nada. Nem candidato, nem vice. Saiu do PDT. Foi para o PSB. Eu acho que ele passou por um outro partido entre os dois. No PSB, teve até, no ato de filiação, presença do Alckmin. Acho que ficou uns dois meses no PSB. Diz que seria vice da Tabata, no mesmo partido. Numa possível chapa pura aí. Com a cabeça de chapa e o vice do mesmo partido. E aí, de repente, ele sai do PSB. Foi para o PSDB. Ainda assim, segundo muitos apontavam, para ser vice da Tabata. Nessa aliança PSB com o PSDB. Lá em São Paulo. Porém, diz que não. Vai ser candidato. E começou a dar entrevista como pré-candidato. Até porque não foi oficializada ainda a candidatura dele. E agora, está aqui com essa entrevista. Falando que se o partido continua desse jeito. Vai desistir porque o Biden desistiu. Olha, eu particularmente gostaria de ver o Datena candidato. Para ver como é que ele vai ser nas urnas. Para prefeito, não sei se ele venceria. Mas eu acho. E vocês podem discordar de mim. Me criticar à vontade. Eu entendo quem vai discordar. Que o Datena seria um bom nome como deputado federal e como senador. Ou como senador. Eu acho que ele seria uma voz importante. Você pode olhar para o Datena e discordar de um monte de coisa que ele fala. Eu também discordo de alguns posicionamentos que ele teve no passado. Isso faz parte. Mas ele é alguém que tem uma sensibilidade interessante. Em relação àquilo que o povo sente e precisa. O Datena já defendeu muitas vezes a Petrobras. E criticou os juros altos no Brasil. Já criticou, por exemplo, também. Essa ganância dos bancos por lucro e mais lucro. Então, o Datena tem alguns aspectos nele que me agradam. E eu acho que como deputado federal. Ou como senador. Seria lá em Brasília uma voz importante. E não duvido nada que ele desista de disputar a prefeitura de São Paulo. E daqui a pouco. Já começa a aparecer como pré-candidato a alguma coisa em 2026. E também acredito que, de novo, ele vai desistir. Repito, o que eu lamento. Porque ele no Senado. Agora especulam lá em São Paulo, por exemplo. Candidatura do Eduardo Bolsonaro. Meu Deus do céu. E aí, não tem nem comparação. Você tem um Datena disputando e, eventualmente, tirando o Eduardo Bolsonaro do Senado. Então, vamos ver quais serão as próximas movimentações envolvendo Datena. E o que vocês acham? Vai disputar? Vai desistir de novo? Deixo aqui a opinião de vocês. É sempre muito importante. Pessoal, então é isso. Eu fico por aqui. Quem puder, espalha, compartilha o vídeo. Rumo aos 300 mil. E eu conto com vocês aqui nesse espaço. Valeu, gente. Até mais.